O rei dos galos cantam, o povo ao abenço sim Tem muito bom e se levanta, o trabalho é fazer O filho para se achar, e é que nos dá, as batatas Canteiros para montar, roquinhas para ordenhar Para dentro das nossas latas As levem as cores A montar e de toda a ordem A viagem do que o amor Já estão chegando a força O divar é muito triste O divino é uma alegria O divino é nossa cabeça O divino é uma alegria A capa, capa, almeão Amigo de antigamente Firme ao descer do chão Tudo de boa semente A viagem do jeito Fazemos todos iguais Porque trabalho bem feito É um sinal de respeito pela tradição dos pais Ó José, venha às corres Ó Maria, estuda na horta Ó Maria, estuda na horta Ó Maria, estuda na horta Já estou chegando à porta O divino é uma alegria Cultivar é com surpresa O meu dia é uma alegria 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 Logo ao amanhecer Agricultores se levantam Há trabalhos para fazer O meu para se achar E a cebada é batata Canteiros para moldar paquinhas para ordenhar para dentro das nossas latas Oh José, apanha as couves Oh Diacho, tu não ouves Cultivar é com certeza O bebê, uma alegria O bebê, a terra pra vistas Pão nosso de cada dia A palmação Acaba o dia Amigos de antigamente E verão nasceu do chão Fruto de boa semente Abriu-se do jeito Fazê-los todos iguais Porque trabalho bem feito É um sinal de respeito Pela tradição dos pais Oh José, apanha as couves Oh Maria, estou na horta Oh Diacho, tu não ouves Já estou chegando à porta Cultivar é com certeza O bebê, uma alegria Trazer a terra pra vistas Para o nosso de cada dia O bebê, uma alegria Boleiros dão os cartel Logo ao amanhecer As agricultoras se levantam Há trabalhos pra fazer Um milho para seixar E ativar as batatas Canteiro para moldar Tenho dinheiro pra ordinar Tudo em todas as nossas latas Oh José, venha às couves Oh Maria, estou na horta Oh Diacho, tu não ouves Já estou chegando à porta Cultivar é com certeza O bebê, uma alegria Trazer a terra pra vistas Ao nosso de cada dia O bebê, uma alegria Trazer a terra pra vistas Cultivar é com certeza O bebê, uma alegria Trazer a terra pra vistas Para o nosso de cada dia Eu sou de cada dia Ahjis O bebê, uma alegria Acho é com certeza Firmes ao descer do chão, tudo de boa semente A ter um jeito feito, fazê-los todos iguais Porque trabalho bem feito é um sinal de respeito pela tradição dos pais Ó José, venha às fomes, ó Maria Estona Horta Ó Riacho, tu não não ouves, já estou chegando à porta Cultivar é com surpresa, o que eu tenho uma alegria Receber a terra pra vir-se, ó nosso rio cada dia Mas não há trabalhos para fazer O rio parece chá e a cidade as batatas Canteiros para moldar, fraquinhas para ordenhar Para dentro das nossas latas Ó José, venha às fomes Ó Riacho, tu não ouves Ó Riacho, tu não ouves, não ouves O que é isso? 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 O que é isso?